Agora tenta puxar contra-ataque com o Thiago Humberto. E Arley protegeu bem, se livrou do Rodrigo Souto, toca pro Osvaldo. Atrás dele o Xandão. Penalidade máxima marca o árbitro. A bandeirinha, a Márcia Caetano, foi direto pra linha de fundo. O árbitro olhou, ele não tava muito perto. A visão dele não era muito boa. Houve um encontro. Penalidade. Sem dúvida nenhuma, Penalidade. Não, dúvida nenhuma. Ele deve ter ficado na dúvida se foi dentro ou fora da área, porque foi em função da linha da grande área. E ela correu, a Márcia Caetano, pra avisá-lo de que o lance foi dentro da área. Agora, se ele marcou, tem que marcar Penalidade. Porque foi avisado pelo auxiliar que o lance foi dentro da área. De Xandão em Osvaldo. E ele marcou o Penalidade. Ela me pareceu também ter dado uma... Não vou dizer hesitou, mas ela deu a segurada e levantou a bandeira. Porque ele ficou muito atrás. Ele não teve aquela convicção de correr apontando pra marca do Penalidade tão normal. Vê que ele ficou parado um monte de tempo lá fora da grande área, né? Ela, ela... Até tive a impressão de ela ter ameaçado de levantar a bandeira. Talvez pra dizer que é falta. Ela pode levantar a bandeira pra marcar a falta. Aí ela foi pro fundo. E o árbitro, o Edivaldo Elias da Silva, marcou o Penalty. De Xandão em Osvaldo. E é o Osvaldo quem vai pra cobrança. Tem a chance, o Ceará, de abrir o placar em Fortaleza. O juiz não gostou de onde a bola ficou. Mais uma ajeitadinha, portanto. Rogério no gol. Osvaldo na cobrança. Aos 21 minutos, o Ceará pode abrir o placar no estádio Presidente Vargas. Na capital do Ceará. Vai pra cobrança de Penalty. Osvaldo. O Rogério ainda dá uma catimbada ali, tentando tirar a concentração do jogador do Ceará. Ele já tem um gol no campeonato. Autorizado. De pé direito. Osvaldo partiu. Bateu. Defendeu, Rogério. Foi no canto certo, foi no canto direito. Não veio com força a bola. O Rogério salta, dá um tapa na bola. E evita o gol do Ceará.